Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. A boxeadora argelina que deu uma surra na boxeadora italiana parece que não é trans, também não é intersexo, nasceu mulher com algumas disfunções cromossônicas e algumas disfunções hormonais, mas foi criada sempre como mulher porque na Argélia se você se diz que é intersexo ou trans eles passam nas... na sua cabeça, o país da tolerância lá e também sempre competiu contra mulheres, inclusive levou uma surra de diversas mulheres no percurso, então parece que moeou hein pai, moeou. Eu vi um post no Twitter de um perfil chamado Jessicão, é Jess, oficial Jessicão, é um perfil de sátira, foi criado como um perfil de sátira, né, contra esses movimentos ideológicos que usam a sexualidade para subverter ordens estabelecidas como por exemplo no esporte. No esporte você vê atletas que tiveram seu corpo construído a vida inteira com testosterona e que fazem uma transição de gênero e de repente passam a competir no esporte feminino e eles que apresentaram números patéticos no esporte masculino de repente viram campeões quando competem contra mulheres. Pois muito bem, a primeira informação que saiu é que essa seria uma boxeadora trans, isso provou ser mentira. Depois saiu a informação de que ela seria intersexo, isso provou mentira também depois, e aí ele fez um texto a respeito desse intersexo. Começa dizendo o seguinte, entre aspas, Ai, boxeadora, dormiu no sofá hoje? Negativo, pera! A criadora não é trans, é intersexo, um! E aí ele faz um texto que eu acho que é bastante interessante. Vamos de ciência para vocês não caírem em asneira militante. Intersexo é o termo moderno que substitui hermafrodita. Uma criatura hermafrodita possui ambos os sexos, produzindo tanto espermatozoides quanto ovos. Esta condição não existe em seres humanos, não há humanos que nascem com os dois sexos funcionais. Por isso, o termo intersexo é usado. Como não existem humanos com os dois sexos, os intersexos ainda se dividem entre machos e fêmeas. Atualmente, há oito tipos de intersexo. Oito! Entre os machos estão os de genitália externa ambígua e testículos funcionais, genitália externa ambígua com ovários disfuncionais e testículos funcionais, genitália externa masculina com gôndodas ambíguas disfuncionais. Que diabos seria uma gôndoda? Os homos? Não sei. Mas daqui. Genitália externa masculina com ovários disfuncionais e testículos funcionais. Entre as femininas estão os de genitália externa ambígua com os vários funcionais, genitália externa ambígua com testículos disfuncionais e os vários... Olha o texto, mano. Na boa, olha o tamanho desse texto, irmão. Olha o tamanho desse texto, irmão. Para tentar justificar o injustificado. X310, o ventino para os crias mandou 5 reais. Oh! X, 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 X... E pior, pegou no chato de GPT. ...vários funcionais e genitália externa feminina com gôndodas ambíguas e disfuncionais... Ai, as gôndodas de novo. E genitália externa feminina com testículos disfuncionais e os vários funcionais. Rapaz, que salada, hein? Pois é. Portanto, independente do fato da pessoa ser intersexo, ela ainda é biologicamente macho ou fêmea. E se um intersexo macho se identificar como mulher, um intersexo fêmea se identificar como homem, ele se torna trans. Assim como qualquer outra pessoa que se identifica com um gênero diferente do seu sexo biológico. Só que aí depois... Se divulgou que ela não é nem intersexo, nem nada do tipo. E aí ele atualizou aqui. A boxeadora não é intersexo nem trans. É um humano fêmea. Escrevi com base na narrativa que ela seria intersexo e por isso ela não poderia ser trans. Meu texto serve apenas para refutar essa questão. Intersexos são macho e fêmea e podem ser trans. Aí ele continua aqui. É possível um ser humano possuir o carótipo... Já foi isso, hein? Mas aqui. O carótipo 46XY e ainda ser fêmea. Possuir vagina e ovários funcionais. Essa condição se chama dinê. Mano, era só usar o termo que eu usei que acho que a ciência já pode... É híbrido. Você não tem lá no Anjos da Noite? Lá a guerra dos vampiros e lobisórdia? Ah, só tem o Lobi-Lob e o vampiro. Mas daí do nada vem lá o que é os dois. Tem que ter um. Sempre tem um que é o escolhido. Ele der. É híbrido. Tem os dois. É híbrido, caralho. É híbrido. É, acabou. Vai que tanta. Falando um monte de textão, irmão. É isso aí, velho. Não é? Não dá pra resumir tudo isso como híbrido? Calado, seu merda. Quem mata o grande? Agora, o que eu quero saber... O ponto nevrálgico da discussão é o seguinte. Onde que isso daí justifica essa mulher... Tudo bem, ela é mulher. Mas onde se encontra a justificativa de colocar uma mulher... Pra lutar com outra mulher... Sendo que essa mesma, por sua vez, tem uma testosterona altíssima. Tem traços masculinos por conta disso. A fisionomia dela mostra que é uma mulher diferente. É mais masculinizada. Tem uma força muito maior. Velocidade. Enfim, tudo. Os atributos físicos são contrários ao da outra mulher. Por onde que tá a justificativa disso, cara? Ninguém pode pensar... Ninguém parou pra pensar por um momento... Se você tem uma mulher que ela é tão masculinizada a ponto de conseguir lutar com o homem... Você vai colocar ela pra lutar com uma mulher, velho? Porra, mano. Isso aí poderia dar... Não é brincadeira isso aí, não. Boxe não é brincadeira, cara. Tem homem que já matou outro homem no ringue, mano. Tem caso aí de atleta. Nesse caso foi trans. Mas que tirou a vida lá. Se não me engano, tirou a vida. Ou a pessoa entrou em coma. Um soco que pega, dependendo de como, pega no lugar. Uma mulher que tem a testosterona alta que tem força pra caramba. Porra, velho. É maluco, mano. Digenesia meteorológico. Digenesia agonodal. É uma condição rara, porém existe. E a existência dessa possibilidade, somada ao fato de que a transexualidade é proibida na Argélia. E ao fato de que a pugilista foi criada como menina e sempre lutou contra mulheres. Inclusive, já levou a costa de vários. Aponta que ela seja uma fêmea com digenesia agonodal. Rapaz, tá aí uma coisa que eu não vou procurar saber nem o que é. Com medo. E aí nós temos outros casos. Ele chegou aqui a custar. No Brasil, dois casos de lutadoras que se envolveram com polêmicas parecidas devido a sua aparência masculinizada. Ô louco, mano. Olha o tamanho do bra... Olha a... Olha o casamento. Olha o tamanho... Olha o tamanho da mulher ali dançando com o marido, irmão. Olha o tamanho da mulher... Ave Maria, velho. Tá louco, é a She-Hulk, porra. Caralho, mano. Vocês viram o tamanho da mulher? Eu nunca tinha visto isso daí, não, porra. Ô louco. Essa mulher aí, ela toma umas paradas também. Não é possível, mano. Tem umas paradinhas envolvidas ali, caralho. A Gabi Garcia e a Cris Fivorque, devido à existência da digenesia agonodal. O teste de gênero cromossômico já não é mais indicado para testar o fato. De fato. Essa toma o quê? Vamos ver. Essa aí, ela deve tomar só prejuízo, só na loja dela. Para atacar essa raiva... Você tá louco. O sexo de alguém, aí você sai no exame. Tá indo à falência. Só toma prejuízo na vida, só. Muito bem, aí ele coloca algumas fotos aqui, rapaz. Ô, olha o tamanho, velho, da coisa. Ó, afimau, só. Ô, louco, velho. O negócio é complicado. Já é grande, hein? Tá aparecendo o Doomsday. Fazem, meu senhor. Ó lá. Caralho, é muito forte. Pô, meu amor é um tronco. Meu amor é um tronco. Meu amor parece o tronco de uma árvore de 1500 anos, irmão. Essa mulher, Gabi. Ó lá o nome dela, Gabi. Uma princesa. Dá pra ver aqui que a mais forte que tu. Lógico que é mais forte. Lógico que é mais forte. Foda-se. Ela deve tomar alguma coisa. Tô chegando em Ribeirão Bonito. Vou pular de paraquedas nessa porra. Vou arrastar seu chifre no chão. Vou cadar... É, vai arrastar, vou arrastar. Vou pegar seu chifre da... Seu ver ainda. Vai se foder, rapaz. Não, não já faço. Ciboc cobra desculpas de fotógrafo que a chamou de transgênia. O que que nós vamos fazer? O South Park já previu essa luta? KKKK igual, igual. Ah, o South Park é atemporal, né, irmão? Pois tá aqui. Mandaram outro isso aí. Então a menina é hermafrodita? Cara, você percebeu ali que tem uma salada de fruta, né? Em torno disso aí. Hermafrodita não é exatamente o termo correto. Porra, tem coisa pra caramba. Então parece que morreu. Descate... Não é? Ela é... Se bobear, ela tem até adamantium no DNA e não descobriram aí. Só que ela não sortou as garras lá no meio da... Na hora de dar o soco lá. Foi muito bem. Mas ontem o... O circo para a mitada já estava montado. E o mamacote não perdeu tempo. O mamacote não perdeu tempo. Ele já queria aqui mamar. Nesta história. Mamacote passa um pano. Mamacote uma mão no guirão. Mamacote uma mão... Mamacote... Mamacote uma mão no carinho. Mamacote... 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 Nas suas redes sociais. O discurso dele está correto. Mas essa postura dele que foi... No dia que ele fez esse pronunciamento está errada. Isso aí foi feio, mano. Também não achei legal, mano. Tanto é que não existe nenhuma iniciativa. Nenhuma mobilização séria da parte... Obrigado, Capitão Óbvio. Mas nesse caso tem... P... PP... Cromossomo XX... XY... 46 par... Tem... Tem adamante... Tem... Tem tudo. E aí? Hã? 2.050 cavalos sedentos... Tem capacidade de voo... Tem raio laser... Tem sobreforço humana capaz de levantar o quarteirão... Tem teletransporte... Tem a força da... Volta no tempo... Tem tudo isso aí, caralho! A parte desse canalinha que suga nosso dinheiro... É foda, meu irmão! Salário faraônico... Tem tudo! Telecinese! Eletricidade! Eletromagnetismo! Até a gravidade consegue criar magicamente! Mulheres que participam dos esportes... O que tu quer é só lacrar. É isso. Continuar recebendo os aplausos dos imbecis... Que acreditam que você e o estelionatário eleitoral do Jair Bolsonaro... São alguma coisa pra direita. A maior oposição da história desse país que vota pela liberdade do Brasil. Vocês são a vergonha desse país. Vocês só querem continuar essa briguinha de farsas... Enquanto enchem os bolsos com o dinheiro dos nossos impostos. Seus sem-vergonhas. Liberdade das mulheres, por exemplo... Que estão perdendo seu espaço nos esportes. A quantidade de pancada que eu tomei por, de fato, defender as mulheres... O seu coração ficou bem magoadinho... Mas isso daí eu concordo com o Nicolas. É que ele tá certo pra mim. O que ele não foi certo, o que eu não concordo e nunca faria... É usar o palanque lá político pra fazer o que ele fez. Aquela atuação lá de Nicole... Essa parada aí que... Do meu ponto de vista, isso daí é escroto. Mas não é mulher trans, porra. Isso aí tá errado. O problema é que até eu aqui, quando eu cheguei falando disso ontem, no começo da live... A informação que eu tinha era que era trans. Mas tava errado essa informação. Depois eu corrigi, porque me passaram a informação correta. É foda, né? Porque nego começa a espalhar aí tudo quanto é mentira... E aí você acaba caindo. Essa merda dessa mídia também que não serve pra nada. É lógico. É isso. É isso, porra. É por isso que eu falei lá que, tipo assim... Independentemente das características biológicas dela... Que ela seja hermafrodita... Que tenha outros termos pra definir o que ela é cisgênero e etc. Isso aí precisa ser entendido como uma exceção da exceção. Porque é uma condição rara dessa mulher aí. Certo? Então, não é simplesmente ir lá, ver que a mulher tem testosterona pra caramba... E deixar lutar contra a mulher, entendeu? Não tá na condição igual. Pô, isso aí... E você não precisa ser um... Um melhor cientista... Nem cientista do mundo pra entender isso aí, velho. Então... Ó o jeito da mulher. Dá pra ver que ela é diferenciada. Luta. Claramente, a mulher biológica italiana simplesmente desistiu. Me dá só uma olhada. Ela disse, olha, não é justo, não é justo. E fez bem de desistir. Já pensou se numa hora dessa, por ego, porque a pessoa se mata de treinar pra representar o país dela no momento desse, olímpico, e por questão de ego ela não aceita sair? Ela não se rende? E ela continua lá apanhando, apanhando, apanhando? Poderia ter morrido. Teria possibilidade. E caiu em prantos, né? Depois da luta porque... Tá tirando esse da onde, mamacote? Do cu. Porque a mulher não falou nada disso. Ela simplesmente falou que levou dois socos no nariz e depois não conseguia respirar. Mas olha aqui a música triste do mamacote. Eu acho que você é um homem trans. Porque essa... Não é possível. Assim como essa mulher no boxe produzia muita testosterona, você aqui produz... Valeu, Arthur. É complicado, né? É, mano, o Nando Moura aqui, ele tá mais preocupado em castigar o Nicolas do que... Os caras... Os caras não sabem fazer um vídeo sem brigar com alguém, mano. Você tá louco. Anos pra poder chegar nas Olimpíadas e ter uma luta justa e simplesmente encontra um homem biológico. Tá tão preocupada, ela lutar. Tô malagro com a minha rostinha, assim. Chocando a cara dela no casco. Chocando a cara dela. Encontra um homem biológico. Chocando a cara dela. Olha isso, ele fica ansioso pra caralho. De um trans dando um tapinha nas costas, uma mulher biológica dizendo... Pô, eu tô bem, eu tô pra lá próximo. Afinal de contas, tá todo mundo, praticamente, da galera da esquerda, juntamente com ele, né? O Nando tremeu pro Nicolas no X1. Eu não acho não, mano. Eu assisti aquele debate na live e eu nem consegui assistir tanta vergonha que eu senti, velho. Parecia que o Nando Moura tava discutindo com uma criança, mano. De verdade mesmo, velho. O Nicolas foi chato pra caramba naquele debate, bicho. O moleque parecia uma criança chorando, eu não parava de chorar, cara. E o Nando Moura também, assim, sem imponência nenhuma, né? Tipo, todo... Os dois foram ruins. Pra mim foi uma vergonha alheia aquilo lá. Eu nem considero aquilo um debate, falar a verdade pra você, viu? Afinal de contas, é o que eles lutaram pra acontecer. Inclusão. Mas claramente isso não é inclusão. Pelo contrário, isso é uma exclusão das mulheres biológicas. A primeira ministra Liana falou... Tá tudo certo, né? Só que aí depois sai a notícia que... Boa mulher mesmo, hein? Que que nós faz agora? Muito bem. Enquanto você se preocupa com as gônadas dos boxeadores, saiba que hoje o dólar... Você acordou, o dia começou com o dólar a R$5,75. Xande, o problema do Nicolas é que ele mama o bolso. Exato. Ele é gado do mito, cara. Moleque novo, inteligente, tem energia. Moleque que tem uma percepção bacana da realidade. Só que é gado de político. Aí ele tem o potencial dele totalmente travado e limitado. Ele enxerga a coisa toda, o espectro todo político, sob um único campo de visão. Ele não vê tudo. É fazer o quê? Isso que é foda. Isso que é foda, irmão. Ele faz parte de um partido político. É bacana. O cara defende coisa muito boa lá na Câmara. Tipo, esse discurso que ele fez aí da própria Nicole. É um discurso válido, mas feito de um jeito errado, segundo a minha visão. Mas o que ele falou ali, o cerne da questão acontece. A gente tá enfrentando uma ideologia. Estão usando as Olimpíadas pra propagar essa ideologia. A questão da inclusão que ele falou. Ele usou ali o termo que a mulher é trans. Tá errado? Tá errado. Não é um trans. É outra coisa, mas tudo bem. A questão é que o fundamento continua o mesmo. É que nem eu falei. A questão é que mesmo sendo mulher contra mulher, essa mulher tem uma questão diferente das outras mulheres. E são diferenças que, por sua vez, elas geram um impacto negativo pro campeonato. Porque será colocada contra outras mulheres que não tem essa vantagem que ela tem. Isso aí era só ter evitado. O comitê da Olimpíada sabia disso. Era só ter pego e não ter aceitado isso. É simples, cara. Simples. Tipo assim, ó, não tá justo isso aqui. Não tá. Pode dar merda. Alguém pode morrer. Toda vez que tem Olimpíada, Copa do Mundo, acontece alguma coisa assim, ó. Vira um estardalhaço. Toda vez. E às vezes, em boa parte das vezes, são coisas relacionadas a essas agendas aí. E não tem como segurar. Sabe por quê? Não tem como segurar. Porque tem avião pra jange, que o filho do Lula chama, inclusive, de puta nas mensagens do seu celular, né? Tem obras faraúnicas. A culpa é culpa dela por ter uma genética melhor? Não. Com certeza você é o mais burro da sua sala, da sua família, da cidade, do Estado, talvez do país. Olha a conclusão do cara. Na concepção dele, a mulher só tem uma genética melhor. Genética melhor, ou seu punheteiro, é do seu amigo, que tem a mesma idade que a sua, bate a mesma punheta que você bate, e o braço dele cresce só de bater punheta. Isso aí é uma genética melhor do que a sua. Ele não tem uma testosterona, o triplo da sua. Ou só anta. Pega você, então, na condição que você tá, com seus 300 de texto, e entra num ringue contra um lutador anabolizado que tem 5 mil de texto. Você vai ver. A genética melhor. Ou anta. Vai ver sua genética. O que que sua genética? Vai tomar uma só, vai ser teletransportado direto pro interno. Para melhorar o Palácio do Planalto, tem todas as mordomias que os deputados e senadores recebem. Tem a pedalada fiscal que o mito do Mamacote fez. Tá bom, mas qual que é a conclusão do Nando Moura em relação a isso aí? Ele acha que foi justo ou injusto esse caso aí que aconteceu? Fez, né, com os precatórios. Não existe mágica. Tem a maquiagem feita no preço da gasolina. Tem a taxação. Taxa ação agora nas blusinhas da Xen e tudo mais. Projeto, inclusive, arquitetado pelo mito dele, né, junto com o Luciano Hang, que foi pra trás agora com o canalha, vagabundo do Lula. E você preocupado com gúmulas. Rapaz, onde é que o búmulas vai parar? Mas você que está muito preocupado com as rondas, eu tenho uma coisa maravilhosa pra você. Tchernido! Pode perder. Nesse cassete eu não perdi, mas tudo bem. Você pode perder. E aí quando você perder, você que tentou jogar com responsabilidade, aí você vai compreender que algumas pessoas têm vício em jogo de azar. Aí você vai tentar recuperar o que você perdeu, né? E aí que eles te fodem. Mas você não sabe se é viciado de fato em jogos como esse se você não tentar. E até lá, joga com responsabilidade, hein, meu amigo? Vai lá! Joga mesmo! E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. De verdade também. Cassino fantástico. Isso eu me divirto bastante. Tem vários jogos engraçados, divertidos, como Mangusto Perseguidor. Mangusto Perseguidor ele sai pelos canos atrás dos periquitos salientes. É uma diversão. Eu joguei ontem e ganhei. Olha, comecei com 5 reais. Já estava em mais de 2 mil. São diversos relatos que eu recebo dos vídeos anteriores de pessoas que mudaram de vida jogando no Bet Nindo. Bet Nindo. Sim, meu irmão. Porque aqui o cara começa... Joga a laxa, não. Eu não. Será bom? Daqui a pouco eu tenho que ir pra cana. Você está apostando 5 reais e daqui a pouco o cara está com 5 mil, 10 mil e vai só crescendo. É um negócio maravilhoso. Nando Moura está em cassino ou é meme? Porra, é óbvio. É óbvio que é meme, né, caralho? Não é... Ele criou aí... Do que eu entendi, ele criou uma plataforma pra... Eu não sei, mas é tipo assim, ele está tratando como ironia. o negócio, entendeu? Você é idiota para ainda clicar em link do cassino em casa de apostas? Eu não sou eu! Cliquei porque o chat pediu, caralho!